Essa história é sobre um soldado que estava voltando para casa após ter lutado no Vietnã. Ele ligou para os seus pais em São Francisco. Mãe, pai, estou voltando para casa, mas tenho um favor a pedir. Eu tenho um amigo e eu gostaria de levar comigo. Claro, responderam, nós adoraríamos conhecê-lo. Há algo que vocês precisam saber, continuou o filho. Ele foi terrivelmente ferido na luta. Pisou em uma mina e perdeu um braço e uma perna, mas não tem nenhum lugar para ir. Por isso, quero que ele venha morar conosco. Eu sinto muito em ouvir isto, filho. Talvez possa ajudá-lo a encontrar um lugar para ele morar. Não, mãe, pai. Quero que ele venha morar conosco. Filho, disse o pai, você não sabe o que está pedindo. Alguém com tanta dificuldade seria um grande fardo para nós. Nós temos nossas próprias vidas e não podemos deixar que uma coisa como esta interfira em nosso modo de viver. Acho que deveria voltar para casa e esquecer este rapaz. Ele encontrará uma maneira de viver por si mesmo. Neste momento, o filho bateu o telefone. Os pais não ouviram mais nenhuma palavra dele. Dias depois, no entanto, receberam um telefonema da polícia de São Francisco. O filho havia morrido após ter caído do prédio. A polícia acreditava em suicídio. Engustiados, os pais voaram para São Francisco e foram levados ao necrotério, a fim de identificar o corpo do filho. Eles o reconheceram, mas para o seu horror descobriram algo que desconheciam. O filho deles tinha apenas um braço e uma perna. Os pais desta história são como muitos de nós. Achamos fácil amar aqueles que são bonitos e divertidos. Mas não gostamos de pessoas que incomodam e nos fazem sentir desconfortáveis. De preferência, ficamos longe delas e das outras que não são saudáveis. Bonitas e espertas como somos. Se Deus amar só o que é perfeito, então não ficaremos sós. É perfeitamente comprovado a história de que Deus age inversamente aos homens. Nessa história, certamente, Deus amaria primeiramente os mutilados, que necessitavam de ajuda e compreensão. Gostou dessa história? Por favor, se inscreva no nosso canal, dê um like e compartilhe com seus amigos. Hocaa! Boa noite! É isso!